Uma mulher se passa por corretora de imóveis e aplica um golpe de mais de 200 mil reais. Flávia Nete dos Reis Ferreira foi presa por ordem judicial. A mulher que se apresentava como despachante de imóveis é suspeita de enganar dezenas de pessoas. Ela exigia das vítimas um sinal em dinheiro para segurar casas ou apartamentos à venda. Foi o que aconteceu com Luzimar de Souza. Ela passou 28 mil e 500 reais para a Flávia Nete garantir a compra de um apartamento no setor Vila Nova em Goiânia. Mas acabou ficando sem o dinheiro e sem o imóvel. Aí eu vi que eu tinha sido roubada, né? Desde o dia pra cá ela começou a me passar mensagem, passar mensagem, falar que tal dia me pagava, não sei o que, e tá até hoje. Aparecidinha Pereira e dois amigos estão na mesma situação. Eles são auxiliares de serviços gerais, ganham muito pouco, mas juntaram todas as economias e deram cerca de 25 mil reais como sinal para a Flávia Nete garantir a compra de três casas que iriam financiar na Caixa Econômica Federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Quero o dinheiro de volta, como dos meus colegas também. As vítimas são de Goiânia, Aparecida, Anápolis e aqui de Senador Canedo, onde a mulher está presa. 18 pessoas já registraram ocorrência na delegacia da cidade por estelionato. Elas alegam um prejuízo de quase 150 mil reais. Queria fazer certo, é porque deu problema mesmo. Eu tenho intenção de ressarcir todo mundo. Inclusive, um dos processos que ela responde atualmente pela prática de estelionato na comarca de Anápolis é da data do ano de 2007.